Dia a dia, vou conversar agora com a Sara Beatriz, que é um fenômeno, né gente, da música gospel. Várias idades amam ouvir as músicas da Sara, a galera jovem ama também. Eu tava vendo, Sara, os números são assim impressionantes. Quer ver, a gente fez até um telão aí em sua homenagem, olha lá, 6 milhões de fãs nas redes sociais. Vídeos assistidos ali 500 milhões de vezes e 1 milhão e meio de ouvintes mensais nas plataformas digitais. Números impressionantes, né? É incrível o que Deus faz, sabe? Eu costumo dizer que na minha vida não tem outra explicação, sabe? É Deus, não tem uma... Toda vez que eu olho pra isso eu fico, meu Deus, é realmente muita gente, porque é muito bom falar sobre o amor de Deus, é muito bom contar sobre o que Ele faz, é muito bom falar sobre os milagres. E eu sou prova viva de que Deus realiza coisas impossíveis, sabe? Eu falava com Jesus em cima de uma laje e aí eu olhava pro céu e profetizava que um dia eu seria uma cantora gospel e que muitas pessoas seriam tocadas através das minhas canções. E passou-se um tempo, comecei a fazer covers e aí uma coisa começou a acontecer atrás da outra e as promessas foram se cumprindo. Então, eu costumo falar que as palavras têm muito poder. Então, quando você orar, você peça com muita fé, sabe? Porque vai acontecer, Deus é um Deus de milagres. E como é que é pra você, assim, tão jovem, conta pra mim, tão jovem, sendo esse fenômeno e inspirando as pessoas? Porque você deve sentir muito ao seu redor isso, né? Você inspirando todo mundo com a sua voz, com o seu talento, né? Tocando o coração, como você falou, das pessoas. É tocar o jeito que você canta, a mensagem que você passa, né? A sua voz, que é uma voz muito abençoada, talentosa, assim, inspirando. Como é que é isso pra você quando você vê as pessoas no seu entorno? Cara, de verdade, eu olho e só penso, eu costumo falar que não é sobre a Sara, sabe? Talvez a Sara tenha só, tenha a voz, talvez a Sara seja, né, o que Deus me chamou pra ser. Só que eu costumo falar que a presença de Deus é a coisa mais importante em mim, sabe? Eu não teria o poder de alcançar as pessoas, eu não tenho isso, mas a presença de Deus em mim faz isso acontecer. Então, toda vez que eu vejo esses números, toda vez que eu vejo onde Deus me levou e me trouxe, porque olha só, estou na Globo com vocês. É só, tipo assim, Deus, obrigada por me usar, sabe? Obrigada por me levar pra que o seu nome seja glorificado. Obrigada por me usar pra ser canal, pra ser instrumento teu na terra, sabe? Então, poxa, que honra, que honra. Eu sempre vejo isso como honra de Deus, sabe? Estamos aqui hoje com várias mulheres fortes, né? Estou olhando pra Sara e não tem como não comentar, gente. Filha de uma mulher super forte também, batalhadora, mãe solo. Então, vamos cantar hoje em homenagem a todos os seus fãs, a sua mãe que está assistindo você. Beijo, inclusive ela falou pra eu mandar um beijo. Mãe, beijo, dona Mônica. Nessa câmera aqui, câmera 3. Beijo, dona Mônica. Beijo, dona Mônica. Agora pode ficar orgulhosa da sua filha que vai cantar no palco do Encontro. Sara Beatriz, está com você. Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo De um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflete a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Vamos cantar mais um em homenagem a dona Mônica Já que estamos falando de mães Pode ser? Todavia me alegrarei? Pode ser? Vamos lá, vamos lá Sara Beatriz, para você no palco do Encontro Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de tuas mãos Choro durma a noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto na vida Que o produto da libera me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei O choro O choro O choro durma a noite Mas a alegria Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio E ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da libera me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Então já na nossa tela Vou pedir pra nossa diretora Colocar aí Os shows Os próximos Queria agradecer Por você ter arranjado Um espacinho na sua agenda Pra cantar ao vivo Aqui pra gente Nessa segunda Foi uma honra Gente Nessa segunda É um prazer conhecer você Amém Você é muito 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 talentosa Dona Mônica Tem que ficar orgulhosa Mesmo da filha Que você arrebente Cada vez mais Que leve Essa mensagem Tão importante Que toca os nossos corações Mais e mais Pra mais e mais pessoas De todas as gerações possíveis E que você continue Sendo maravilhosa Maravilhosa é você Gente Ela é incrível Maravilhosa é você A gente nem fica com vergonha E nem medo Que ela deixa a gente Tão à vontade Deus abençoe você Amém Que ela seja a primeira De muitas vezes Aqui no Palco do Encontro Com certeza Tá bom A gente encerra com ela Super Sara Beatriz Do Palco do Encontro Tchau Bem menina Deus de Abraão Deus de Abraão Sei que nunca quebrará A lança que me fez O fato já está Tudo que prometeu Ele cumprirá Mesmo em real E a tempestade Eu me estarei Que eu possa entender Se Ele prometeu Vai acontecer E fim ao Tua ex-seio A mim Fim ao Tua ex-seio A mim E a fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Que nunca me deixou E ao Tua ex-seio